Olá gente, meu cordial boa noite a todos Chegamos a mais um sábado Aí pra gente poder fazer a realização da nossa live Aqui comigo o Maury dos Teclados Aqui dando um alô positivo pra você E você entrando nesse clima legal Todo mundo espera alguma coisa do sábado à noite Enquanto a fé é a esperança Vamos manter essa esperança A nossa positividade, nosso Senhor, nosso Deus Muito obrigado Senhor por mais um sábado Obrigado por você estar se conectando com a gente nesse momento Aí em qualquer lugar do planeta Você está nesse momento Conectado com Romulo Silva e Maury dos Teclados Açaí Live Show Estamos ao vivo nesse momento No Facebook e também no Youtube Muito bom poder cantar pra vocês Vocês agora há pouco acompanharam Aí clipes regionais Aliás aproveito também o espaço Pros meus amigos artistas Locais Que enviem pra nós Os seus vídeos Suas músicas aí que você está trabalhando hoje Vivemos a era das lives A era dos vídeos Dos clipes né Bem editados Bem produzidos Você pode produzir também com a gente Seu videoclipe Pode gravar o seu CD Sua música single Aqui no estúdio MCDS Do nosso querido Maury dos Teclados E também pode fazer a produção Do seu videoclipe Aqui aqueles clipes também Que você normalmente está acostumado a ver Nas homenagens Pra aniversário Casamento A gente também produz Aí Junto Em parceria com MCDS Estúdio Áudio E vídeo Tem Romulo Silva Também trabalhando Ali a sua arte gráfica No RS Estúdio Designer Vamos que vamos gente São nesse momento 20 horas 44 minutos Dia 9 do 5 de 2020 Gente Muito obrigado por você Estar compartilhando Estar se conectando nesse momento Mais pessoas vão se conectando Isso pra nós é Hiper hiper importante Pra que a gente possa desenvolver Da melhor maneira possível Com alegria Desenvolver a nossa arte Aliás Já tem bastante tempo Que nós estamos aí Sem poder Atuar Fazendo Um show Numa casa noturna Num clube Num balneário Seja o que for Né Estamos seguindo Aí A risca O que está sendo pedido Nesse momento Da onde eu normalmente Eu me dirijo É de casa Pro estúdio MCDS Pra poder gravar A nossa live É claro que tem aquelas São coisas que são importantes Pra caramba Ir ao supermercado Ir a algum lugar Pra levar alguma coisa Pra dentro de casa Mas usando máscara Que nesse momento Aqui estamos só Nós dois Aqui no estúdio Né Mas sempre Com álcool gel Vou mostrar aqui Vou sair um pouquinho De cena Aqui tem um frascozinho Aqui tem álcool gel A gente passa na mão Da gente A máscara Cadê a máscara Deixa eu pegar a máscara Aqui também Essa máscara também É uma máscara Que a gente também Está utilizando Dentro desse tempo Porque nada é mais importante Né gente Do que a nossa saúde Então Fora isso Sempre dentro de casa Assistindo as lives Por que não assistir As lives Dos meus amigos Outros que a gente Não conhece Só vê pela TV E pela internet também É Todos os estilos Música sertaneja É A nossa música brega Graças ao nosso bom Deus Nós temos aqui Talentos Muito, muito, muito Grandes aqui No nosso estado do Pará Então a gente Privilegia sempre Assistir ali Os nossos amigos do brega Galera que também Faz o Arrocha Aqui no Pará Não é só brega Não é só carimbó Aqui o povo Gosta de tudo Gosta de rock and roll De música popular brasileira E quando nós começamos A fazer a nossa live O que era que nós Tínhamos como intenção Toda semana Ter um convidado E chegamos a trazer Vários convidados aqui Para fazer um bate-papo Falar sobre a trajetória Sobre a carreira De determinado amigo artista E esperamos que Logo que passe a pandemia Essa coisa que nós tivemos Que passar infelizmente Gente Quero Nesse momento Transmitir meus sentimentos Às pessoas Algumas pessoas Que perderam Pessoas queridas Da sua família E dizer Que tenha força Em Papai do Céu Porque Deus Ele é maravilhoso Nesse momento A gente quer Que você tenha ânimo Levante a cabeça Agradeça Por estar vivo Para Deus E em nossas orações Eu sempre tenho pedido E nas minhas orações Eu tenho pedido Pelas pessoas Que nesse momento Precisam de recuperação Precisam se curar Desse vírus Que chegou aí Que não é Nenhuma brincadeira Oro por todas Amigos nossos Para tomar Está por aí Viu Michel Marcelo Saudade Grande cantor Romulo Silva Deixa eu ver O meu mandou aqui A mensagem dele também E você vai Conectando Vai compartilhando Daqui a pouco A gente conversa Mais uma gente Mais uma vez Quero transmitir para você Vamos ter fé em Deus Nunca, nunca Perder a fé em Deus Porque Ele é o maior Do que qualquer problema Do que qualquer doença E logo, logo Estaremos melhores Do que estamos Nós hoje Que estamos com saúde Temos que agradecer Para Deus As coisas Às vezes Saem do controle Às vezes Até o nosso controle Emocional A gente fica Mesmo Sem Fica Perde às vezes Até a condição Emocional Para poder fazer Determinado tipo de coisa Infelizmente Nós não queremos Que fosse assim Lamentamos a perda De vários amigos Como nosso amigo Cocada Lá do grupo Da Cleide Moraes E outros músicos E os outros conhecidos Gente, bom Eu não quero falar Nesse momento Para não Para a gente Não ficar naquele clima Mas que Deus receba A alma de cada um E que nós Possamos lembrar Com alegria Daquelas pessoas Que partiram Hoje é vésperado Dia das Mães Parabéns A todas as mamães Que estão aí Nas suas casas Também Que se conectam Com a gente E vamos de música Melri É Açaí Live show Vamos que vamos Vem Já no clima Do brega Show É só sucesso As vezes eu te acho Tão complicado Não consigo entender O que nos afasta Isso aumenta a dor De um coração Que muito sofre Pra ter você Se eu não te vejo Ficou a suspirar Imaginando onde você está Está pensando em mim Pois quero que saibas Que em ti não pare De pensar Sem seu amor Eu vou ficar Nas nuvens Não me deixa Meu bem Não me mude Vem me abraçar Aquece o meu coração Não me deixe nessa solidão E acende o fogo Dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção Meu amigo Luiz Guimarães Francisco Gonzaga Alana Vegante Paulo Jardes José Ayrã Meu amigo Zeca É no ritmo do brega Todo mundo espera alguma coisa Do sábado à noite Eu não quero mais você Porque você só me faz sofrer Eu sinto muito em dizer Você não consegue entender No final de semana eu gosto de lazer Brincar e beber Gosto de estar com você Gosto do clube, a piscina e do futebol Na praia tomando sol Adoro e curto o verão E ela fica com raiva E me olha Com olhar convite Vamos embora E pra disfarçar Pra os meus amigos Eu falo Estou me sentindo mal Tchau, bye, bye Alô, Karim Matos A Rainha do Arrocha Meu amigo Antônio Salgado O Bola Alô, Bola Pedro Neto Oi É bom tocar nossas coisas Nossas músicas Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças Só lembranças de um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer E agora? E agora te desejo mil felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém E quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo o seu deitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor E agora? E agora o que me encastei Encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela não se envolva Num romance A dois A dois Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina Muito especial E essa mina, meu amor Não pode ser você Alô, Thaís Soares Baby, baby Ô minha linda Baby, baby E essa mina, meu amor Pode ser Não pode ser você Segura na batida Pra não quebrar o clima Galera conectada no Facebook E no Youtube Deixa eu ver aqui Galera Do Youtube Alexiais Fade Mano Romulo Fade Alexi O Sandro Aragão Boa noite meus queridos amigos O Sandro Aragão Cara que a gente tem uma admiração Grande cantor Grande artista Um abraço pra você, meu irmão Deixa eu ver mais quem tá aqui O Henrique Correia Velho Estêmbro do Carnaval É verdade O Edivan de Jesus Meu amigo Melri Olha, ele tá dando Um show nos teclados E o Romulo como sempre Sem palavras Essa galera aqui tá no Youtube O Fabrício Sades Grande Romulo Silva Parabéns Henrique Correia Lembranças da banda Troia Que coisa boa, hein? Vamos aqui pro Facebook O Márcio Machado A Camila Lopes Alô, minha prima Camila O David Pantoja Fala Romulo Aqui em Portugal Canta aí Uma fora do repertório Pra uma pessoa aqui Menino do interior Pode ser Grande abraço pra você E pro Melri Ainda não ensaiamos essa música Tem que pegar urgente O Lucas Silva Também tá assistindo Galera se dividindo Entre o Facebook e o Youtube Gente, quero também Informar pra você Aí que tem a sua Smart TV Aí Quer assistir Com uma imagem maior Né? Em HD Acabou que é grandão assim Ele vai ficar maior ainda Lá na tua Smart TV Tu pode colocar lá Na Smart E o som com certeza Deve tá saindo com qualidade Você vai escutar o som Com uma qualidade Beleza Tá? Beleza pura E aqui a gente vai mandar Os recados E mais música pra você Temos aqui o nosso código Também O nosso QR código Pra você Também Que quer colaborar com a gente Aí A gente não Não determinou Nenhum tipo de valor O valor é aquele Que tá dentro do seu alcance Tá no seu coração Tá bom? É só posicionar lá Sua câmera Lá em cima do código Vai aparecer O número da nossa conta Aí E você dá aquela colaborada Pra nós E isso aí vai ser importante Pra caramba Beleza? Luca Silva Vladimir Junior Alô Vlad Celso Sinimbu Junior Bill Tem mais mensagem aqui no Youtube Henrique Sandragão Meu maestro Melri dos Teclados E um dos grandes cantores Do nosso estado Romulo Silva Sandragão Brevemente quero você aqui também Pra gente fazer essa dobradinha Eu canto uma Tu canta duas E assim a gente vai levando Grande artista Vamos que vamos Vem com mais música Essa aqui Eu acho que tu conhece Essa música aqui Tomate Me apaixonei Por teu jeito de dançar E depois fiquei Louco a te procurar Somente você Mexeu com meu coração Mas você se foi E eu fiquei na solidão Por aí querida Vivo a procurar você Mas não encontrei Nos paris da vida Vivo a procurar você Vou te encontrar Em qualquer lugar Vou te encontrar Em qualquer lugar Vou te encontrar Me apaixonei Por teu jeito de dançar E depois fiquei E depois fiquei Louco a te procurar Somente você Somente você Mexeu com meu coração Mas você se foi Mas você se foi E eu fiquei na solidão Por aí querida Vivo a procurar você Mas não encontrei Nos paris da vida Vivo a procurar você Vou te encontrar Em qualquer lugar Vou te encontrar Em qualquer lugar Vou te encontrar Eder Farias Ela tira o meu sossego Toda vez que chega Perto de mim Não contende os meus desejos Toda vez que eu a vejo Enfim Invadiu meus pensamentos E tirou a minha paz Conquistou o meu coração De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão Mas ela mexe, mexe comigo E ela mexe com meu coração E ela mexe com meu corpo Fico louco de paixão Mas ela mexe, mexe comigo E ela mexe com meu coração E ela mexe com meu corpo Fico louco de paixão De desão E ela mexe com meu coração Pois não vivo sem você Estás cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo E é o que? É tão grande Minha paixão E o desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo Demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com seu amor Sonho E sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você No YouTube e no Facebook Conecte-se Se conecte, vem! Ah, se o teu amor Fosse um mocinho de pelúcia Que eu pudesse carregar E levar pro paraíso Ah, se o teu amor Fosse um barquinho de papel Que eu pudesse navegar Com você rumo ao infinito Sonho acordado Sonho acordado O tempo todo Imaginando o tocar da sua mão Ser o teu mundo O teu escudo Tudo que eu quero é ter você E desbravar Fronteiras Desvendar os seus mistérios Fugida Saudade Ser tua Verdade É isso aí, meu povo É isso aí, meu povo Vem, coxinha, sai, live show Rômulo Silva e o prodígio dos teclados Melri Vai! Ah, se o teu amor Fosse um mocinho de pelúcia Que eu pudesse carregar E levar pro paraíso Ah, se o teu amor Ah, se o teu amor Fosse um barquinho de papel E eu pudesse navegar Com você rumo ao infinito Sonho acordado Sonho acordado O tempo todo Imaginando o tocar da sua mão Ser o teu mundo O teu escudo Tudo que eu quero é ter você E desbravar Fronteiras Desvendar os seus mistérios Fugida Saudade Sendo a verdade E desbravar Fronteiras Desvendar os seus mistérios Fugida Saudade Sendo a verdade Yeah! Alô, Carlos Lobato Diego Santos Evandro Souza Grande Maestro Michel Jardim Bora, Bob Bora, meu primo Vamos que vamos Te amo com Todo carinho De um jeito Todo especial Alô, amor Estou sozinho Sonhando e esperando você Te amo com Todo carinho De um jeito Todo especial Alô, amor Estou sozinho Sonhando e esperando você Vem ver Como é um amor Não correspondido Pois se um dia Chegar e examar Já saberás Como é o sofrimento Carlos Lobato E Macapá Baby Como é um amor Não correspondido Arlete Barbosa Pois se um dia Chegar e examar Já saberás Como é o sofrimento 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 Para amar Eu faço tudo aquilo Que você quiser Dou tudo o que um homem Dá pra uma mulher Eu sei que sem te fazer Mais feliz 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 Para amar Eu faço tudo aquilo Que você quiser Dou tudo o que um homem Dá pra uma mulher Eu sei que sem te fazer Mais feliz 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 E de vipanha E de vampanha Meu amigo Jesus Um abraço querido Vai que vai Coisa louca Tua boca Simplesmente Tão afoita Para beijar É o estilo Como dança Abre e fecha Não se cansa De me citar Quando o som De tua voz Se ecoa Até o peito Se cita Boca És tu Pequena Tente Ou grande Boca Minha Boca Tua Boca Que fala Boca Que beija Boca Que sente O prazer Da vida Boca Que fala Boca Que beija Boca Que sente O prazer Da vida Assim que tudo passar Vamos fazer uma brincadeira em casa Com você de novo no comando De aniversário Comentado até hoje Verdade Jesus Mário Oliveira Coisa Coisa louca Tua boca Simplesmente Dá uma foita Para beijar É o estilo Como dança Abre e fecha Não se cansa De me citar Quando o som De me citar Quando o som de tua voz Egoa Até o peito Se cita Boca És tu Pequena Bete Ou grande Boca Minha Boca Tua Boca Que fala Boca Que beija Boca Que sentiu Prazer Da vida Boca Boca Que fala Boca Boca Que beija Boca Que sentiu Prazer Da vida Boca Que fala Boca Que beija Boca Que sentiu Prazer Da vida Vai, vai Oi Só te liguei Pra te falar Que eu já cheguei aqui Em Belém do Pará Mas já pensei Em te buscar Aqui tem papo no tubo Também o da cacá E aqui Aqui tem emoção Pois o meu coração Quer te trazer pra cá Pra churro do povão Cogir a tradição De Belém De Belém do Pará E só te liguei Pra te falar Que eu já cheguei aqui Em Belém do Pará Aqui tem emoção Pois o meu coração Quer te trazer pra cá Pra churro do povão Cogir a tradição De Belém De Belém do Pará É um show Meu bem Deixa de prosa Você não é a mais gostosa Deixa de bobeira Que hoje já Hoje é sábado à noite E à noite até se dar Meninos e meninas Que pelos bares Na verdade pelos bares não A maior Toma, vamos ficar em casa Sabendo Você não sabe Você não sabe o que é bom Pois eu vou te levar Pra gente dançar Pra gente ficar A noite inteira no bar Você não sabe o que é bom A gente olhando pro céu Uma lua de mel Naquele motel Que nos convida Pra gente amar Ah, 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 ah Larará, larará Antes do viaduto A gente vai parar E todo teu orgulho Logo vai acabar Quando eu te tocar Uma boa Princesa, eu só quero te amar E vou Alô, Thaís Nery Parabéns, Bob Muito sucesso pra você Um beijo, Thaís E um abraço na Tia Cesária Feliz dia das mães Pra você também Alô, Paulo Henrique Da Ferpeças Galera da Ferpeças Sempre ligada na nossa live Essa aqui ele pediu E a gente toca Vai O nosso romance Nunca vai acabar Começou num beijo Sobre a luz do luar Me tirou os pés Do chão Me queimou Eu flutuei no teu amor As luzes molhadas Dos teus olhos me cegam Teus pernas me laçam E o teu corpo me entregam Ardente como um fogo Derretendo a neve E sinto-os com teu sabor Antigo e moderno É verão, é inverno Brilha na terra E todo o universo Seu mundo gira Respire o amor Nós somos um mundo O eterno amor Nós somos um eterno amor O destino me reservou um dia É eterno É eterno É eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia É eterno É eterno Meu primo Noé Andrade Tomando uma em casa Escutando suas melhores Um abraço Noé Um abraço minha prima Denise Beijo Galera da Ferpeças Alô Paulo Henrique O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão Me queimou Eu flutulei no teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam E ao teu corpo me entrego Ardente como um fogo Me derretendo a neve Me sentos com teu sabor Antigo e moderno É verão É inverno Brilha na terra E todo o universo Seu mundo gira Respire o amor Nós somos um mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 E ser aquelas ondas Que se arrastam A teus pés Teu sorriso lindo Aqui nos braços meus Olha a minha boca Com os beijos teus Me ensina a tua canção Estou enfeitiçado Pelo teu encanto Pedaço de pecado Que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena, sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena, sereia Eu fico sonhando que estou te amando Na areia A Luciana Leão Araújo, muito bom Meu amigo Jackson Brito Só espero você também é fera, irmão Muito bom Queria ser o sol Pra broncear teu corpo E ser aquelas ondas Que se arrastam até os pés Tenho visando aqui nos braços meus Molha a minha boca com os beijos Me ensina a tua canção Alô, Irã Oliveira Estou empereguiçado pelo teu encanto Pedraço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena 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 Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena Não, pior que não Sereia Eu vivo sonhando Tu vai segurar na batida, Melri Que eu vou ler Aqui tem várias mensagens chegando de outras salas de vídeo Gente, deixa eu explicar pra vocês Tem várias salas de vídeo Que são feitas no momento que a gente tá Aqui ao vivo E a gente tem que seguir dobrado, né? Por enquanto a gente tá sem uma assessoria Quando passar a pandemia vai ter alguém que vai assessorar a gente E a gente vai poder mandar todas as mensagens Ler todas as mensagens aqui dos nossos irmãos Eu peço que as pessoas comentem aqui No comentário do vídeo mesmo Do oficial da live Viu? Que fica mais fácil pra gente poder ler Porque tem muita gente espalhada por várias salas E ainda bem, viu? Faça isso também Coloque lá suas salas Abra suas salas de vídeo Mas quem quiser Comenta aqui na sala oficial do vídeo Da live Bacana Tipo aqui meu amigo Gibi Arnaldo Cara que é maravilhoso Amigo Gibasson Um abraço Pra você e Dona Patrícia E família A Meg Gomes Lá da paróquia de Santa Luzia Um abraço, Meg Tem mais gente aqui DJ Rebelde Mix Lá em Breu Branco Olha só Um abraço A Zenaide Santos Tá assistindo aqui A Elisabeth Nery Minha prima Bete Bete Um abraço Irã Show Galera aqui do Youtube Vamos ver O Henrique Correia Ele tá junto com o Henrique Galera que era lá do tempo do Canavarro Faz um pouquinho de tempo Mas a gente lembra dessa galera aí Galera super esperta Super educada E muito boa Um abraço pra vocês Fabrício e Henrique Vamos que vamos Vamos com mais música Show Alô Mayara Lima Grande cantora lá do Mosqueiro Galera do Mosqueiro também Tá aqui conectada com a gente Segura só mais um pouquinho na batida Que eu quero dizer Pros meus amigos artistas Você que tem o seu vídeo De trabalho Com a sua música Envia pra nós Entra em contato com a gente Que brevemente Nós vamos apresentar Uma live só Com clipe De artistas locais Já tá sendo repassado Meus amigos artistas Eles vêm aqui Comentam Curtem Compartilham Eu fico lisonjeado Mas também quero ajudar Mais um pouco A nossa classe Que precisa De visibilidade Então Você que tem a sua música E seu clipe Aí que foi feito Envia pra nós Brevemente Já tá tudo projetado Já tá alinhavado Né Melri Vamos fazer Uma live só de clipes De artistas Paraense E eu quero contar Com o apoio de vocês Diga lá Melri Pode falar Melri Pode falar Melri Olha o Melri Ele tem que treinar Porque ele vai apresentar Junto comigo Você vai ouvir um tostão Da voz dele Isso Olha outra coisa Que eu quero dizer também Gente A gente tá transmitindo aqui No Youtube E no Facebook No momento Existe um movimento Que Que os nossos amigos Artistas Estão fazendo Não é um movimento Acho que cada um Tá fazendo por si Mas é bom A gente poder divulgar O próximo A gente quer bem Pra nós A gente quer bem Pros nossos irmãos Todos querem Que vocês Se inscrevam Na página Do Youtube No canal Do Youtube Então procure É Isso Exatamente Procure seu artista Favorito Eu tenho bem certeza Que ele tem uma conta Lá no Youtube Procura ver se ele tem Vai lá embaixo Se inscreve Lá Ele precisa do apoio Principalmente Os artistas Aqui do Pará Aqui no Pará Tem um monte De artista Bom pra caramba Bom pra poxa Pra não chamar um palavrão Mas o que é Que a gente quer A gente quer O apoio Pro artista Local Não desfazendo Dos demais Artistas De outros centros Mas aqui no Pará Tem um monte De gente boa Então vai lá Procura o canal Lá no Youtube E se inscreve Faz isso com a gente Também Que tá conectado Nesse momento No Youtube Você que tá no Youtube Se ainda não se inscreveu Vai lá Tá lá embaixo Do vídeo Tá escrito Inscreva-se Se inscreve lá E aciona o sininho Toda vez que tiver Um vídeo novo Nosso Você vai ser acionado Imediatamente Vamos que vamos Vem com a gente Sucessão Som É com essa aqui Do carregador de aparelhagem Pra você que tem um amigo aí Que trabalha na aparelhagem Aqui é mais uma cultura da gente Cultura do povo paraense Aos DJs E toda a galera da aparelhagem também Um abraço Vamos que vamos Essa menina Que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Será? Ela está me filmando Eu acho que ela está Santana Alô, socorro, Pinto Júnior Pantoja O menino do interior Quando lhe falar de amor Sei que ela vai se amarrar Entre um cara simples como eu Eu acho que ela vai se ligar Simão! Alô, Rinaldo Dias! Pelo jeito do seu jengado Ela gosta de padrote e baianada Deve estar percebendo Eu gosto de bregas Eu gosto de bregas O que me lamba Meu amor, venha pra cá Deixa de bobagem Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá Deixa de bobagem Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá Deixa de bobagem Não sou DJ Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá Meu amor, venha pra cá Deixa de bobagem Sou carregador de aparelhagem Michel Oliveira Michel Oliveira já vai abrir uma Que ele falou Mr. James do teclado Vem que vem É sucessor Solta o som Vem com a gente Vem balançando Chegou o som do povão Começa a curtição Poderoso vai tocar Tudo que existe em qualidade de som Louro negro você vai achar E essa noite eu só quero dançar Vou curtir o melhor da noite Mas vou pro ouro negro E todo mundo vai O som é digno de muito calor E no comando é o DJ Brás Uou, uou, eu só quero dançar Venha sentir o calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou pro ouro negro dançar Hoje vou pro ouro negro dançar Alô Marquinho Pará Marquinho Pará Fez essa obra aí Do esquema dance Minha amiga Aline Gravou divinamente A música que é hino Do ouro negro Nas aparelhagens Sol, sol Vem meu bem Com ouro negro vem Vem meu bem Com ouro negro vem Eu ouro negro Eu ouro negro Eu ouro negro Eu ouro negro Vou Eu vou pro ouro negro dançar Eu ouro negro Eu ouro negro Eu ouro negro Eu ouro negro Vou Vou pro ouro negro dançar Vem, sucesso! Numa boa, boa E numa boa, boa Numa boa, boa Venha, meu amor, vamos dançar Pois o luxuoso vai tocar Com um jaque som vou te levar Nas ondas do melhor, são do para Venha, meu amor, venha dançar Venha me beijar, me devorar Puta que na brega vai rolar E hoje nada vai nos separar Numa boa, boa E numa boa, boa Numa boa, boa Numa boa, boa Veja que o som é bom demais Não deixe ver, eu vou atrás E no comando ele traz Vem, de Tiago, bom rapaz Deixou de bola, é só demais Segura a onda, se é capaz Daqui na brega eu vou dançar Onde já que sou eu, eu vou pegar Numa boa, boa Numa boa, boa Numa boa, boa Numa boa Eu quero que você me tire agora pra dançar Porque o creme não vai arrasar Ele é o mais gostoso em todo o estado do poró Ele é um jovem só do Pinambá Não há mais formoso, não há mais chamoso Do que o do Pinambá É tão generoso, Toninho, tão carinhoso DJ do meu para Oh, 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 oh Pinambá Oh, 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 oh Um show de som Oh, 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 oh Topinambá Oh, 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 oh Um show de som Do meu amigo professor Júnior Rego Força, meu irmão Segue no momento, meu amigo Júnior Rego Passa por um momento de dificuldade Eu quero mandar um forte abraço De um cara que é muito, muito fã Desse grande cantor Alô, Júnior Rego Um abraço a você Fale tudo agora Fale-se minha mãe Então fale não fuja de mim Agora pense um pouco e pare de mentir e pare de tentar me esquecer Não adianta fingir, fingir, fingir Mas fale tudo agora Fale-se minha mãe Então fale não fuja de mim Agora pense um pouco e pare de mentir e pare de tentar me esquecer Não adianta fingir, fingir, fingir E eu não sei se é amor ou a chamada paixão Que nos faz delirar e sentir tanta emoção E eu não sei se é amor ou a chamada paixão Que nos faz delirar e sentir tanta emoção Vale tudo agora, vale se me ama, mas então fale Não fuja de mim, agora pense um pouco e pare de mentir E pare de tentar me esquecer, não adianta fugir Não sei mais deixar No ritmo nosso, braga que é bom de amar Açaí na Vichão Grande Júnior Rego, todos os nossos cantores de brega A gente mandou uma sequência Pai D'Égua Sequência Papa Açaí, Papa Chibé Aliás, quero destacar Açaí do Bia Nosso patrocinador Casa Fonseca, do meu querido amigo Célio Está ali aparecendo, Casa Fonseca está aparecendo aqui no Rodapé Ali você está vendo a galera que dá apoio para nós Clara na Gata, Academia Clara na Gata também Do Kleber, da Camila, do Maneco De toda a galera da Clara na Gata também No momento não está funcionando Mas, enfim, são nossos patrocinadores Closet Rosa também, no momento está fechado Lá no telégrafo, na passagem das flores Roupa feminina Está aberto aqui o disco de frango assado do Fausto Amanhã, domingo, dia das mães Galera que não quer cozinhar Pode comprar lá o frango assado Ou pedir pelo telefone, pelo disco de frango assado Que o Fausto vai lá entregar para você Clívia Ré Estúdio também Atendendo nesse momento de forma moderada Pessoas de forma individual vão lá no Clívia Ré Estúdio Para poder fazer o seu agendamento E assim fazer o seu cabelo Restaurante Los Primos Também lá da galera do meu amigo Chicola Do Fábio, da Tota Também entrou no apoio MCDS é aqui o estúdio Esse rapaz bonito que é o proprietário É daqui que saem os grandes sucessos Vamos com música Para não deixar a pedeca cair Vamos com um pouquinho de forró Pé de Serra Isso é bom demais Carlos Nascimento Grande Carlos Um abraço Érica Nogueira Augusto Souza Anderson Santos Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que você me esqueceu Fale agora Fale agora Eu preciso só saber Quantas vezes te falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre sonhar Me deixou sempre sonhar Fale agora Por favor Fale agora Que eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O mês de junho está chegando Muitas quadrilhas deixaram de ensaiar Mas na verdade A gente sabe que esse tempo Sempre vai ficar gravado E logo logo Tudo vai estar normal Em nome de Jesus Cristo Tudo vai dar certo Tantas vezes te falei Tantas vezes te falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Desta triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Desta triste solidão Que falta eu sinto de um bem Eita, chote legal Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Mas eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Desse jeito assim Que alegre o meu viver Dirar o cara na quarentena Se ele não tem um xodó Que falta eu sinto de um bem Eita, caramba Que falta me faz um xodó Você que tem o seu xodó, um abraço Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Mas eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Desse jeito assim Que alegre meu viver Lembro que ela disse Meio triste um adeus Que a vida não é só sair Por aí afora Que o prazer real não vem só em casa Nada que naturalmente te aflora Só a lua poderá lhe dizer O quanto eu gosto de você Só a lua poderá lhe dizer O quanto eu gosto de vocês Júnior Martins Manoel Pantoja Alô Manel Carlos André Galera do Youtube Fabrício Salles Clédia Oliveira Luzia Teixeira Denise Jardim Nery Lemos Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar Sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem lhe comer Eu ouvi da de gado Povo marcado Povo feliz Eu ouvi da de gado O meu orião ofereceu Pro Romeu Essa música Povo feliz Grande Romeu Grande cantor A voz que apaixona Carinhosamente chamado Pela galera de Roma Alô Roma A todo mundo é da piscina Procurando por meu bem Tenho um coração vazio Tenho um coração vazio Fico assim a dar piscina Sabia vem cá também Tu que andas pelo mundo Sabia Tu que andas passarinho Alivia minha dor Sabia Vem por favor Tu que andas passarinho Alivia minha dor Vem por favor Tu que andas passarinho Alivia minha dor Sabia 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 E escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Veja só E veja só Você é a única Que não me dá valor Então por que será Que esse valor Que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada E luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí Eu sou forró tocando E tanta gente, aê E não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Se eu ganho de sentimento Seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso E dá da bomba de paixão Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse choque Faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse choque Faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Faz milagre acontecer Vai só lá no mel e nos teclados Que esse choque Faz milagre acontecer Celular descarregando Coloquei pra carregar Júnior Batoja Freitas, meu amigo Toma uma história de Luiz Gonzaga Tocar por roupa de serra E não tocar Luiz Gonzaga É um crime Luiz Gonzaga disse Essa história de matar Gente do sertão Já foi trabalho Mas não é Menos pra Quis matar um homem Me lasquei Dezoito anos Incompleto 1930 Revolução como diabo Pira como diabo Nunca dei nenhum Eu queria nascer Artista Ingressi na RCA Onde estou até hoje Graças a Deus Aí já era artista Artista do Nordeste Antes de tudo Tomei uma surra Tão danada Caprichada Por meu pai Minha mãe Que é a minha beira de casa Aí foi quando Quando entrei na RCA Aí já era artista Artista do Nordeste Homem Pelo cartaz que eu tenho Acho que já dá pra voltar Quero fazer uma surpresa Tão grande pra meu pai Filho eu nunca mais Vou esquecer na vida dele Aí regressei Cheguei em casa de madrugada Naquela madrugada Fertaneja Olhe Frente a frente É minha casa É chamei Olhe casa Olhe casa Me lembrei do prefix Para sempre seja louvado O Senhor Jesus Cristo Para sempre seja Deus louvado É seu januário É senhor Eu venho do Rio de Janeiro Seu januário Trago até um recado Do filho do senhor Mando até uma coisinha Pra lhe entregar Tô morrendo de cedo Quando vier Me traga um copo d'água Um copo não Me traga mesmo É um coco Aí fiquei olhando Pela greda da janela Pesco deus Chimbo o gado Do caneco Do fundo do pão Do fundo do pão Lá do fundo Chegou Lá vem o velho Pelo corredor Um candeiro numa mão O coco na outra Arriou o coco No batente da janela Tirou a tramela Abriu a janela Em cima de mim Aí eu senti O cheiro dele Aquele cheiro antigo Aquele cheiro mesmo Incambiou-se Levantou o candeiro Em cima da cabeça E me interrogou Quem é o senhor? Luiz Gonzaga Seu filho Essa é hora de chegar em casa Seu coisa Santana Gonzaga chegou Viva Deus A meninada Menino como o diabo Irmão que eu nem conhecia Aí ninguém dormiu mais De manhã sério A casa já tava cheia de gente Aí eu pensei Agora chegou a hora De eu fazer bonito Vou cantar pra esse povo Desembanhar sanfona E mandei brasa Quando eu penso Que tô agradando Eu acho que eu tô lá No meio do povo Raimundo Jacó Luiz respeita Januário, moleque Quando eu voltei Lá no sertão Eu fui magado Januário Com meu fórum E brateado Só de baixo De cento e vinte Brutão preto Bem juntinho Como um negu Embarinhado Mas antes de fazer Bonito de passagem Por granito Foram logo me dizendo De taboca Rancharia De salgueira Bordocó Januário é o maior E foi aí Quem me falou Meio zangado Vejo a cor Luiz Respeita Januário Luiz Respeita Januário Luiz Tu pode ser famosa Mas teu pai É Martinho Azul E com ele Ninguém vai Luiz Luiz Respeita O Zé Do baixo Do teu pai 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 Amazilho Felipe Sampaio Esse é fera O Amazilho Maria Conceição Saudade de vocês Também tô com saudade Maria da Conceição Mr. James Dos Teclados Fala mano Boa noite Muito bom A Cleide Moraes Boa noite Amigos O Rubens Negão Freitas Rubens Negão É isso mesmo É com a Rubens Negão O Melian Que tu lembrou Melian até pensou Rubens Negão Ele olhou pra mim Alô Rubens Negão Neg Gomes Fran Barbosa Timbre de Var Legal Fran Barbosa Obrigado Fran Vamos divulgar a cultura Do nosso estado Teclado bem programado Parabéns Valeu Rubens É o Fran Fran Barbosa Gente aproveito mais uma vez Pra dizer Você que tá conectado com a gente Até agora É porque tá gostando Se tá gostando É só um pedido Que eu tô fazendo Viu Galera que quiser Pode ajudar com a gente Tá ali o nosso código Aqui no Aqui desse meu lado Aqui ó Bem aqui Bem aqui do meu lado Tem esse código Que você pode usar O seu código scanner No celular Lá aparecerá o número Da nossa conta E você pode fazer Uma transferência bancária Aquele valor Que estiver dentro Do seu alcance Dentro da sua possibilidade Eu sei que no momento Não tá fácil Pra ninguém Viu meus irmãos Agora vai de ir Pra classe artística Viu Classe artística No momento Tá Uma fase bem Bem complicada A gente não pode sair Não pode ir pra casa noturna Não pode ir pra cube Até evento particular Em condomínio Não pode fazer nada E eu concordo Que tem que ser assim Mas já que nós temos amigos Amigos são pra poder ajudar Os outros Tem muita gente ajudando Famílias extremamente necessitadas A gente faz parte Do projeto aí Que tá sendo desenvolvido Pela Casa da Seresta Onde já Foi distribuído Não sei quantas Quilos de Quantas cestas básicas Toneladas de comida De alimento não perecível Aí em forma de cesta básica E continua arrecadando E continua repassando Pra pessoas necessitadas Que É Integram Esse grupo Que faz Que trabalha à noite Os garçons Garçonetes Seguranças Né Artistas Tem artista Com poder aquisitivo Muito maior Que tem grandes patrocínios E que consegue arrecadar Também muito alimento E também tá doando É muito legal Aplausos pra essa galera Mas também Bato palma Pra galera da saúde Profissionais da saúde Muita gente se conectou Com a gente aí Dizendo que tava precisando De um pouco de alegria E a nossa live chega Chega no hospital Chega os profissionais da saúde Chega pessoas Que estão doentes Mas A nossa palavra De fé Ela chega A essas pessoas Também Eu exalto muito O nome de Jesus Viu Por ser católico Também é o nome de Maria Todos Toda positividade Você crê no Pai Todo-Poderoso Você crê Em Nossa Senhora De Nazaré Você tem que colocar Sua fé em ação E acreditar Acima de tudo Acredite gente Não desista Mesmo que algumas coisas Tenham saído do controle Tenham fugido Totalmente Tem gente que tá sem chão Nesse momento E algumas pessoas questionando Vou bater mais uma vez Nessa tecla Questionando Por que DJs E músicos Estavam fazendo live Nesse momento Era pra respeitar A dor de algumas famílias Gente Assim É muito dolorido Pra nós A gente também ver O que está acontecendo Hoje no mundo Ninguém vem aqui Em forma de comemoração A gente vem trazer Uma palavra de conforto Vem trazer arte Vem trazer música E assim Quem não quiser Assistir a live Ele não clica no play Né Melri? Não precisa Não clica no play Não clicou Pronto Você não vai ver Se bem que a gente quer Que você assista Pra você escutar isso Pra que eu possa dizer Que Deus está contigo Meu irmão Nesse momento De turbulência Pra dizer Que Deus é grande demais Que mais tarde Nós vamos todos Nos encontrar Pra poder se dar Um abraço Eu nesse momento Quero abraçar De forma coletiva Todos que estão Conectados comigo E com Melri Aqui Se inscreva lá No nosso canal Que é pra toda semana A gente estar junto A gente também Está no isolamento Social A gente não sai Pra fazer As nossas atividades Normais Às vezes Dá aquele desânimo Aquela coisa Que você fica Querendo voltar Tudo como era Antigamente Não consegue voltar Assim É tudo no tempo De Deus É Deus que vai Determinar Quando vai passar Essa pandemia E ela há de passar Ela vai passar E eu tenho Plena certeza disso Então gente Do coração Essa é a mensagem Que eu quero transmitir Pra você Os DJs Os artistas Eles precisam viver E é pra isso Que a gente vive A gente vive Pra levar A nossa arte O que Deus Nos deu De dom Que é cantar E levar Através da música A nossa arte A música Ela cura A música É usada em terapias No hospital Não é verdade Já fizemos trabalhos Pra crianças Com câncer Maior é a prova disso A gente chega lá A gente vê o sorriso No rosto De cada criança Através da música Através da arte Então não tome isso Como comemoração Ninguém no momento Está comemorando nada Mas a gente coloca A palavra de Deus A partir do momento Que eu peço Que o Espírito Santo Me guie Pra que eu possa Levar essa mensagem Pra você Meu irmão Não sem tristezas Bola pra frente E vamos vencer Vamos com mais músicas? Rose Henderson Oi meus lindos Oi Melri Amém Já estamos ligados Alexi Bela e Nazaré A Flávia Vilhena Fala Rômulo André Sermani Saudade da Seduc Conce Soares Boa noite Só música boa Tô de rolê Com uma prostituta Mas que gata Ela é pura Eu tô gostando De uma maluca Mas que gata Mas que... Simbora e vem comigo DJ Josiel Alves Alô Josiel Segura É sábado à noite Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Onde chego Não tem jeito Amarça Apaga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura é de jeito Dinheiro é pra se gastar E eu gosto é de luxar Onde chego Não tem jeito Eu gosto é de luxar Eu gosto é de luxar Segura Meu banco mesmo A figura é de jeito Dinheiro é pra se gastar Tô de rolê Tô de rolê Com uma prostituta Ela é linda Ela é pura Eu tô gostando De uma prostituta Mas que gata Mas que pura Show! Alô Cabocla Alô André Sarmanho Alô Tony Brasil O primeiro a gente nunca esquece Eu vou dizer porquê Tradição e qualidade Muitos anos pra você É uma história de amor Que a gente não pode negar Poderoso Poderoso Sempre em primeiro lugar Qualidade digital De verdade pode crer É tão puro que está E no som Que a gente pode crer Rubi! Rubi! Poderoso Rubi! Rubi! Poderoso Rubi! 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 Poderoso Rubi! Rubi! Poderoso Rubi! Rubi! Tiqui taquibit Sayonara Não me diga Deus Jamais Ei! Please Don't Segunda Não me diga Deus Tiqui taquibit Sayonara Please Don't Segunda Vou cantar um zuque antigo Do cantor Didio Vai! Eu quero te dizer Que luz de meu coração Já que foi você Minha única paixão Eu não quero mais te ver Pode ser que tu não chore E se eu passar e ver Você com outro amor Tenho só pra te falar Pois tudo é tão ruim Por aqui esperei esse amor Então vai me entender Uou, uou Quanto mais amei você Você só quis me enganar Eu não vou acreditar Quando tu vem me falar Mas eu não vou aceitar Se você brigar com ele Você só tem que saber Que eu estarei Ao teu lado Tenho só pra te falar Pois tudo é tão ruim Por aqui esperei Esse amor Então vai me entender Uou, esse amor Que aconteceu Foi um pouco só pra mim Quis estar só com você Ou ficar de copo Ou pode acercar e só Se gostar de copo Se gostar de copo Ou pode acercar e só Nem me manda ir pra casa Quero estar só com você No ritmo da nossa lambada Quando eu me for vou lembrar você Quando eu me for vou lembrar você E a tristeza que é o dia das mães E o dia das mães amanhã E a tristeza vai estar em mim Imaginar que é ação de domingo Eu te curti Quando eu me for Quando eu me for vou lembrar você E já não vou mais estar junto a ti Imaginar que é ação de domingo Eu te perdi Onde estás? Quero te ver Partir aqui não vou querer Quero um instante te ver Onde estás? Quero te ver Partir aqui não vou querer Quero um instante te ver Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais Pra que eu fique encostado Vou de mansinho procurar Uma garotinha cheirosa E essa netinha Que se vai girar no solão Com esse som E com esse som Aqui eu não fico parado Ele é quente demais Pra que eu fique encostado Vou de mansinho procurar Uma garotinha cheirosa E assanhadinha E se vai girar Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Ai, ai, ai Essa nega é linda Me deixa louco E me consome Pouco a pouco Essa nega é linda E me deixa louco E me consome Pouco a pouco Pedro Paulo Gonçalves Parabéns, Rômulo Obrigado, Pedro Alô, Vladimir Costa Esse cara tá se virando Correndo atrás de álcool gel E de tudo porque a população externa Está precisando Simbora Pois eu a vi Estou bela bailar Sala do pistão Eu Ronto essa lambada Eita caramba Bailar Bailar, meu amor É o espírito da dança Que faz você dançar Dançar E não queçar os pés Ahá E bailar, meu amor É o espírito da dança Alô, Vladimir Costa Eu só não sei dançar Que nem tu, mano Eu sou meio desengostado Pra isso Simbora É bola e dança a praga Ai, é bom demais Amor Eu nunca dansei Sei, 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 sei É bola e dança a praga Ai, é bom demais Amor Eu nunca dansei Sei, 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 sei É mulher, eu me encantei É mulher, sei, louco por ti Que mulher, me apaixonei Amém Seu amor Ei E é mulher, eu me encantei É mulher, sei, louco por ti Que mulher, me apaixonei Amém Seu amor Não estou fazendo política, viu, gente Mas quero destacar o trabalho Que está sendo feito pelo Vladimir Costa Parabéns, Vlad É o cara que está incansável Todo tempo na rua Buscando recurso pro povo Que está necessitado Precisando Valeu, Vlad Mulha nossas pernas Muito esquisita E com raiva grita É rei das mulheres Mulha não estás pernas Muito esquisita E com raiva grita É rei das mulheres Saberás a verdade Verdade faz bem Você já não dorme Brincando com a vida A felicidade É tudo que eu quero É tudo o que eu quero Quer e não é poder Mas amo você É bom te amar Te amar Te amar Não quero mais Fica presso em casa Não quero mais Não quero mais Fica presso em casa Não quero mais Detona meu povo, salve, 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 salve Rômulo Antônio, fala xará Eu, todo eu, vinha, toda minha Juntos, nessa noite Quero te dar todo o meu amor E eu te procurei Vida, toda minha Juntos, nessa noite Quero te dar todo o meu amor Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo Oh, meu sangue ferve por você Ah, eu te amo Compartilha a nossa live Agora é o momento saudade Alô de Jeca Alô de Jeca Onde está aquela que um dia Tanto me apaixonou Eu sou uma estrela no infinito Procurando eu vou Tantos caminhos Tantos caminhos Tudo que preciso é saber Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar Tantos caminhos Nada mais importa Nada mais importa Nada tem sentido Se eu não encontrar Tantos caminhos Eu já andei E a esperança do meu lado Tantas pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Apaixonado Pra você que é apaixonado Meu irmão, pelo amor de Deus Eu vou ouvir minha canção Os teus olhos vão brilhar Meu bem Qualquer dia Qualquer hora Em qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou estar Se a canção Lhe envolver Você sentir vontade De chorar Só o DJ Pra repetir Fecha os olhos Pra sonhar E no delírio da canção Tente abrir seu coração Deixa o amor Ligue o volume do amor Ligue o volume do amor Se eu te chamo em vão E no delírio da canção O melhor da canção Não pode Não pode morrer Meu coração Meu coração Vira a canção Vira a canção Vira a viola E cante uma canção Pra mim Que fale do céu Que fale do mar Que fale da vida Que fale do céu Que fale do céu Que fale do céu Que fale do céu Numa ilha Numa ilha deserta Em alto mar Que tenha um barco Para pescar Olhar ao redor E depois voltar E fique bem longe Da confusão Da confusão Da vida agitada Da poluição Me abrace Quando o sol se pôr E brilha a lua Prateando o chão Vou lhe pedir Vira a viola E cante uma canção Vou lhe pedir Vira a viola E cante uma canção Diga que você pretende Tudo deixar Que só me interessa Na vida Poder me amar E morar comigo Numa ilha deserta Em alto mar E morar comigo Numa ilha deserta Em alto mar Show! Eu hoje acordei pensando E chorei sozinho Eu não acreditei em você Não estava Amar Me desquei com força e vi Adai, sou Júnior de Oliveira Alex Menezes Tentei me desligar de tudo E não fui capaz A parte inteira Inteira e louco Gritei teu nome O lençom Teve Me fez Lembra Essa que deu até o branco Da jura de amor De amor e plano De quando eu te fazia amor De quando eu te fazia amor No mesmo sofá É sujo de amor Sonho desvivido Não vale nada agora que eu já te perdi Recordação de tanta ilusão Sonhos perdidos Tudo é sem graça agora que eu já te perdi Eu vou aprender a falar inglês, português nós já sabe Eu vou aprender a falar inglês, nós já sabe o português e sabe Quero ser importante Eu sou filho do Raimundo E da dona Elisa, minha mãe que mora no céu Com a boca de Belém do Pará Quero sair pra conhecer E tenho vontade de um dia ser gente Ser grande como o país, eu já sou bem grande Do Olhapá, Kaxuí, eu me orgulho de ser americano do sul Uhul, uhul, americano do sul Uhul, 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 eu sei Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e vá Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e vá Eu, eu vou aprender a falar inglês, I love Nós já sabe o português nem fale Quero ser importante Quero ser importante E importa Arnaldo Primo Único Eu, eu sou filho do seu Raimundo E da dona Elisa, com a boca do Jurunas E quero sair pra conhecer Eu, eu tenho vontade de um dia ser gente De um dia ser gente Ser grande como o país Do Olhapá, Kaxuí, ser grande não é só pros lados Mas eu tô sendo Americano do sul Uhul, 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 americano do sul Uhul, 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 eu sei Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto Eu vou ver Chicago Mas quando que o Trump não deixa mais gente pra lá E volto Eu vou ver Ver Chicago nos Estados Unidos e volto Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto Volto, volto Tem que, tem que, tem que ter Seguinho quer cantar Mas também é igual Adilson Celso O seguinho do brega Reside Macapá Está se recuperando E a gente adora a sua música, viu? Adilson Celso Dá pra você Eu quero um abraço apertado Quero tanto um beijinho seu E o calor do teu corpo Eu quero um amor com doçura Quero tanto um beijinho seu Toda sua doçura Toda sua doçura Quero você Para sempre comigo, amor Pois você é a mais linda flor Quero ser seu divã Eu te darei Minha vida e o meu coração E um mundo de emoção Pois eu sou o seu fã Vem pra mim E vamos viver juntos Um amor sem fim A vida sem você, meu bem, é tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei Só você É tudo o que eu preciso pra sobreviver A vida com você, meu bem, é só prazer Pois nada faz sentido sem você Show! Flávia Lopes! Alô, Flávia! É mais um dia Que se passa É mais um dia Que vivo sem você Não, não vou amanhecer Não, não vou nascer Do sol Então, embrega! Na minha janela As pessoas Passam felizes E a minha felicidade Mora longe Música de autoria do Mário Belém O sentimento O sentimento Tu é sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Gravação Vitor Lima E Riba Mais José Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar O Diego Santos diz Esse tecladista toca muito, é? Na madrugada Deixa as pequenas Até pavulagem, Diego Santos Estou eu a caminhar Estou eu A Nádia Dins diz Boa noite, amigo Você achou Beijo Beijo Beijo, Nádia Dins Estou eu a caminhar Deixa eu ver mais mensagens que tem aqui Sueli Bahia Alô, Sul Rominho Rominho, ela diz Rominho, homem deste tamanho Toma aqui Graça Datas Até nós curtindo vocês Obrigado, Graça Galera da Casa da Seresta Um beijo a todos Galera do Grupo Alto Astral Galera do Grupo Junto e Misturado Cleide Mania Vai salando aí, Melri Enquanto isso Houve um recado Eu só queria Ter você pra mim Ter você pra mim Sempre assim Como você é Como você é Não importa que os outros irão dizer Eu quero você Pra minha mulher Queria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz E fazer o teu desejo Cobrir-te com meus beijos E ser muito feliz Alô, Sul Raio Essa vem pra ti Um dia você vai pensar no que faz E a saudade Vai me lembrar dos tempos atrás Aquele nosso sonho tarde demais Sem realidade Quando se ama a gente não trai Agora peço mais em mim Já tenho um novo amor aqui Oh, oh Hey! Baby Já cansei disso tudo Baby Eu já não me iludo Já tenho outra em seu lugar Oh, oh Baby Eu já cansei disso tudo Baby Eu já não me iludo Já tenho outra em seu lugar Já tenho outra em seu lugar Sucessão! Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou Oh, oh, oh O que eu te oferecia Eu jamais oferecia ninguém Um mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Pra sempre amar Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Lembro que você me falava Que era amor para sempre E eu acreditei E eu acreditei em você Acreditei Sinceramente meu coração Estava esperando Que um dia você me dissesse adeus Você brincou com meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim Pro meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Você me perdeu 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 Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso lhe encontrar A minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter Um amor de um belo rapaz Dá a voltar ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ai, como eu queria ter Um amor de um belo rapaz Dá a voltar ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Saudade Os grandes sucessos Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo e tu me amas Sei que o nosso amor Nunca vai pra vivo Qualquer dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Vou chegar bem perto E como estou perto de ti Minha vontade é de dançar Eu Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Ah 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 Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo Eu te amo E tu me amas Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Qualquer dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de dançar Eu te amo Eu também Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Pelenda Fone Hit Pedido Antônio Lucas Luciano Kleber Volte amanhã Mas antes Telefone Ela me deixou Desiludido Eu já não sei se eu vou Se eu fico Eu não telefona O telefone toca Existente Agora ela está Preciso falar com você Pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem cinema Nem cinema sabe resolver Demore muito pra te encontrar E agora eu quero E agora eu quero E agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco por você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro Meu pensamento voa de encontro Será que é só ninguém Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu não sei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei E agora eu quero E o fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero Só você Eu quero só você Eu quero só você Grande Maury Alô, Paulo Henrique da Ferpeças Essa que é pedido Galera da Ferpeças que tá ligada Um abraço Eu descobri Amor em teu olhar Alô, Haroldo, Reis e Valbinho Sou tão feliz Que quero até gritar Quero ao tempo espalhar Ao mundo vou cantar Quando te vi Queria te dizer Que para mim Eras meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Que A razão Para viver Quando saímos Quando saímos Lado a lado No jardim Sente que o mundo Fora feito Para mim Galera de Pujaru É o teu amor Que faz com que eu Me sinta assim E a vida Ao teu lado Não tem fim Minha amiga linda Lucy Saudade Lá no Mosqueiro Saudades acho Manda um beijo Manda dois beijos Um monte pra você Minha irmã Quando saímos Quando saímos Lado a lado No jardim Senti que o mundo Fora feito Para mim Galera do limoeiro É o teu amor Que faz com que eu Alô Rosa Leão E a minha vida Ao teu lado Não tem fim A palma é hora Que estagnada Agora eu vi Que veio com um bocado De coração No olho dele Míria Mangabeira Júnior Pantoja Vem mais um grande sucesso Do Baile da Saudade Aí vai Égua, meu irmão Esse é aquele momento Na festa Que se o cara Não se arrumou Ele não se arruma Ele não se arruma mais Amor Meu grande amor Vou colocar É a hora do xaveca O cara diz tudo isso O mundo inteirinho A teus pés Amor Meu grande amor Vou confessar Será que ele tá falando a verdade? O munho mais lindo O mundo é o que tu és Visto os meus sonhos Realidade A minha felicidade Encontrei Num amor Sem ter fim E eu te trouxe a mim Ao meu amor O Ivan Miranda Pede pra gente mandar Um alô Pro Beto Araújo Que tá ligado lá Em Garapé-Miri Galera de Garapé-Miri Um abraço e um beijo pra vocês Terra abençoada De vários irmãos Fiz Fiz dos meus sonhos Realidade Realidade A minha felicidade Te encontrei Num amor Sem ter fim Eu te trouxe a mim Ao meu amor Meu grande amor Vou colocar O mundo O mundo inteirinho O mundo inteirinho O mundo inteirinho Até o espéio Tocam o prefixo aí Açaí Live Show Gente Quero anunciar mais uma vez pra você Que essa nossa live Ela já é Ela A tradição Nós vínhamos seguindo Exibindo ela Toda quinta-feira A gente Precisou de um tempinho Aí pra pensar Se nós faríamos A nossa live Veja bem gente A gente precisa ser sincero Honesto com você Que tá conectado aí Em algum lugar do mundo Momento Muito complicado Onde vários amigos nossos Partiram A gente sem poder Prestar uma homenagem Sem poder Ir se despedir Né Então isso tudo Abalou muito O nosso emocional O artista Ele precisa De fato De motivação Pra ele poder passar Positividade Eu sempre falo em positividade Essa palavra É uma palavra Que ela está fixa Na minha cabeça Positividade Então nós resolvemos Que Até o fim Da pandemia Nós transmitiremos A nossa live Aos sábados E não mais As quintas-feiras Até Terminar a pandemia Provavelmente Depois a gente pode voltar A gente vai pensar Né Melri Se volta pra quinta Por quê? Depois que passar a pandemia Eu quero muito Poder tocar ao vivo Pra vocês Nas suas casas Você vai poder fazer contato Com a gente Pra poder contratar O nosso show Nós trabalhamos Em todo tipo de evento Sempre costumo dizer Brinco Faço até um trocadilho Um bordãozinho E que a gente toca Como é que eu sempre digo Até fugiu da cabeça Embaixo do céu E em cima da terra Em qualquer lugar Nós vamos Pra alegrar o seu evento Então Assim Foi um momento complicado A gente precisava Desse tempo Aí Eu em particular Gente Estou seguindo mais ou menos Que a risca Quase que não saiu de casa Vou porque tem um supermercado Do outro lado da rua Que é a Casa Gonçalves Que também faz parte Do grupo aí Da Clara Nagata Que também dá apoio Pra nós Vou ao outro lado da rua Mas com Álcool gel Lavo as mãos Uso minha máscara Procuro fazer tudo Como Como a Organização Mundial De Saúde pediu Né? Nossos governantes Estão pedindo também Então Precisávamos desse tempo Saio de casa E venho até o estúdio Que é bem perto de casa Não é muito distante Aqui o estúdio De MCDS De casa Pego minha motinho Que me conhece Sabe que eu tenho Uma moto pequena Uma Krypton Com ela eu vou para os shows Vou para outros lugares Não tenho Vergonha de mostrar O quanto nós somos Humildes Né Melri? A gente precisa dizer isso aí Aqui Onde se encontra Aqui no rodapé Esse código aí Que você pode escanear Você vai encontrar Nossa conta O número da conta Para você depositar Fazer um depósito Aí Uma transferência Para poder nos ajudar Mas agradeço De coração No momento Muita gente está assistindo Minha tia Mila Pinheira Acabei de ver Está lá Em Brasília Ela diz Ô cabra bom Fala que esse Menezes voltou A Gil Menezes também Aqui O Toninho Da Banda Que Tentação Um abraço Toninho Brevemente a gente vai estar Se inscrevendo também No teu canal No Youtube Viu? Vamos aqui Os artistas paraenses Dá apoio Para o artista da terra A gente precisa Vamos se inscrevendo Cada um vai se inscrevendo No canal do amigo Do irmão Você vai fazer crescer Compartilha Essa ideia aí É maravilhosa A gente poder fazer crescer O canal no Youtube A gente poder apresentar A nossa arte Depois eu vinha falando Sobre uma coisa Depois acabei trocando Eu sou meio assim mesmo Viu gente Até eu fujo um pouquinho Do contexto Meu compadre diz Que eu falo pra caramba Mas é assim mesmo A gente está apresentando aqui Mais de duas horas E a gente já vai Daqui a pouco encerrar Mas agradeço De coração a você Espero que você No próximo sábado Convide mais um amigo Dois Três Compartilhando o seu grupo Aqui várias salas de vídeo Foram feitas E a gente dá atenção A algumas salas E outras A gente não consegue Visualizar as mensagens Mas Sinta-se abraçado também Porque todas as pessoas Que estão aqui São poucos Que não conhecem O nosso trabalho Mas você que está vendo Pela primeira vez E gostou Se inscreve lá No nosso canal No próximo sábado Toca o sininho Lá de notificação No próximo sábado Quando a gente entrar Você vai ser notificado Rômulo Silva Acabou de entrar Está ao vivo Não é assim Meloito que aparece Meloito destacado Está aqui também Mas Antes da gente terminar Eu quero passar Aquela mensagem de fé Mais uma vez Creia no nosso Deus Não desacredite Dias melhores virão Não há mal Que dure para sempre Brevemente Estaremos podendo Sorrir E nos abraçar Nos abraçarmos Novamente Podemos ir às festas Quero poder ver você dançar Eu mexo o corpo Para um lado e para o outro Não sou Dançarino Mas Enfim Vários amigos dançarinos Amigos da Cada Seresta Do Bolero Do Botequim Do Sub-Sar Estão conectados Nesse momento Os grupos Que fazem parte Quero dar um abraço coletivo E dizer que estou morrendo De saudade de vocês E que brevemente Quero poder cantar Novamente Todas essas músicas Ao vivo E não só duas horas de show Quem sabe Quem conhece a gente Sabe que O negócio é É roxo Até inclusive Meus amigos de Cametá Meus amigos da The Five Meus amigos da banda Caferana Eu acredito que a galera Eu acredito que a galera do Caferana Já sabe também Que isso virou uma referência É Égua festa é Caferana Porque a Caferana toca muitas horas Sem repetir uma música Isso é uma virtude Viu? Dessa banda Nossos amigos maravilhosos Gente Você em todo mundo Meu muito obrigado Você que fez o seu depósito A sua transferência Muito obrigado também A gente não estipulou valor nenhum É como se fosse um couver Aí virtual Couver artístico Você da sua casa Com seu celular O smartphone Hoje tem esse recurso Muito obrigado Obrigado pelo abraço Pelo carinho Pelos elogios Porque sendo elogiado A gente vai buscar Fazer o melhor amanhã Até às vezes brinco Quando vem um elogio Eu digo assim Rapaz Vamos deixar a gente Pavolagem Porque pavolagem Para quem é de fora Não sabe É um linguajé É o nosso sotaque aqui Amazônico Paraense Caboclo mesmo A gente diz Caboclo pavolagem Mas ninguém quer pavolagem A gente procura manter o pé no chão E contar com você Com a sua ajuda Muito obrigado Vamos fazer o nosso louvor Para a gente poder finalizar Você é precioso meu amigo Você é muito precioso Diante de Deus Nós somos todos iguais Costumo dizer mais uma vez Que isso serviu como lição Para nós O negro O branco O pardo O rico O pobre Hoje vê o quanto é importante A gente se colocar de joelho Na cama da gente E orar Pedir que Deus abençoe Agradecer pelo dia Pelo alimento Agradecer por você Poder dar um abraço No seu filho No seu irmão Quero Eu ia tocar o louvor Mas eu me lembrei Da homenagem As mães A gente já ia deixar De tocar E quero desejar Feliz dia das mães As mães que estão conectadas Com a gente Que são várias São inúmeras mães Nery Lemos Acabou de entrar Aqui E outras mães Também que estão Nesse momento Nos assistindo Vai a nossa singela Homenagem a você Obrigado Mães Do mundo Essa música aqui fala De uma mãe Que viu os filhos saírem de casa Pra buscar sorte Muitos artistas sabem o que é isso Deixa a família ir No dia em que saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou as mãos no meu cabelo Olho em meus olhos Começou a falar Por onde você foi Eu sigo com meu pensamento Por onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha abençoa Oh saudade que me deu agora Da minha velhinha Da minha mãe Opa Falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por os pés Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu sei que ela nunca compreendeu Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Parabéns às mamães Eu prometi não chorar Mas eu prometi Mas a lágrima vem Até os olhos E a gente me perdoa Porque eu sou emotivo pra caramba Mas enfim Vamos lá Vamos pra cá Bora fazer o seguinte, Melri Toca aquela música Eu falei agora da minha mãe Lembrei com emoção dela E lembrei de uma música Que é o meu irmão, o Gugu A gente lembra muito dela Era uma música que ela gostava E eu vou tocar também essa música Espero que vocês gostem E já é um negócio meio que a gente estourou Eu acho que até o tempo Que a gente fica normalmente Mas assim É a música que eu lembro da minha mãe E eu me permito Fazer essa música aqui Era uma música que ela gostava E a gente lembra muito dela Eu sou a chua que lança A areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança Da estandida e aragua E folha da Amazônia Eu sou a sombra da vó Insta matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Eu sou o choro na orelha Eu sou a flor da primeira música Mais velha, mais nova Espada em seu forte Eu sou o cheiro dos livros Desesperados Sou guita, gogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha Careta, vou descartar Quem não ressoa É o renda de dona canô E quem não viu O mendigo Joãozinho O beija-flor Quem não sentiu O olodum balançando pelo Quem não é reconcavem Nem pode ser reconvexor Boas lembranças Minha mãe, uma pessoa Extremamente alegre e feliz Melo, está claro? Sua mãe dele também mora no céu, né Melo? Fica a lembrança A gente tem as boas lembranças Das nossas mães Agora você que tem a sua mãe aí Não pense duas vezes Abraça sua mãe Dê um abraço na sua mãe Bem forte Diga, mamãe, eu te amo Amanhã a gente não sabe Então, abrace hoje É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há cara É verdade, né? O amanhã pertence só a Deus Então, um abraço A sua mãe Mas eu quero fechar com essa aqui Não consigo ir além do teu olhar Te olhando eu posso a Deus adorar A tristeza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelheia Baixa um pouquinho O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Tudo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Cair Obrigado gente Obrigado pai Por mais um sábado Feliz dia das mães Dona das mamães No próximo sábado estaremos de volta Com a live a sair Live show Romulo Silva e Melo dos teclados Cair Deus esteja com todos vocês Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Beijo no coração Até a próxima Se Deus permitir Ele há de permitir Tenha fé Valeu Gente Obrigado Tchau Tchau